Continuam as buscas por sobreviventes do colapso parcial de uma ponte nos arredores de Pátras, terceira maior cidade da Grécia. O incidente saldou-se em pelo menos um morto e oito feridos, quatro dos quais com gravidade. Pelo menos duas outras pessoas estão ainda dadas como desaparecidas e as autoridades acreditam que se encontram presas entre os escombros. As razões do colapso estão a ser investigadas, mas a ponte estava sob trabalhos de restauração desde 2021 devido a problemas de estabilidade. Legenda Adriana Zanotto